Vamos a mais uma questão do capítulo 5, a questão de número 33. A ponte de Whitestone, indicada na figura abaixo, está em equilíbrio. Determine R, o valor dessa resistência, IG, I' e duas linhas, I. Bom, basicamente ele já deu a questão para você, ele já falou que a ponte está em equilíbrio. Então, para nós calcularmos todos esses valores, nós precisamos montar o circuito. Eu já sei se a ponte está em equilíbrio. A primeira coisa que eu já vou direto é que a corrente no galvanômetro é zero. Eu já sei, então, que o IG já é igual a zero, porque a ponte está em equilíbrio. Sendo assim, se o IG é igual a zero, podemos dizer também que o produto das resistências opostas também é igual, ou seja, 8 vezes R é igual a 4 vezes 10. Sendo assim, 8R é igual a 40, jogo 8 dividindo, então, R é igual a 5 ohms. Bom, ficamos, então, agora com o cálculo das correntes. Sabendo que não há passagem de corrente pelo galvanômetro, é porque quando a corrente I sai do polo A em direção ao polo B, nós sabemos que ela vai se dividir em duas. Eu não sei exatamente se elas são iguais, mas eu tenho certeza que ela vai se dividir em duas. E quando essa corrente I passar aqui em cima, ela passa direto. Ela é I linha, né? Perdão. Ela é I linha, também ela é I linha até o final. Ok? Sabemos, então, que esses dois resistores já estão em série. Assim como aqui embaixo, também a corrente é I duas linhas. Quando essa corrente chega aqui, ela dá a volta, continua aí duas linhas até chegar nesse ponto. Encontrar com I linha e voltar a ser a corrente I. Ok? Bom, sem nenhuma dúvida até aí, eu já sei que nessa parte superior, esses dois resistores estão em série. Assim como esses dois resistores aqui embaixo, também estão em série. Então, aqui em cima eu já sei que é 4 mais 8. Eu tenho um resistor de 12, 11. Assim como aqui na parte de baixo, eu também tenho dois resistores, um de 5 e um de 10. Então, 5 mais 10, isso dá 15, 11. Ok? E sendo esses dois resistores agora em paralelo, porque a corrente entra e se divide, ok? Nós podemos já fazer o produto pela soma para calcular a resistência equivalente do meu sistema. O cálculo da ré aqui, então, será igual a 12 vezes 15, sobre 12 mais 15. Não resolverei a conta de cima, só a conta de baixo. Logo, a resistência equivalente é igual a 12 vezes 15, sobre 27. Podemos dividir por 3 aqui e por 3 aqui. Então, aqui dá 9, aqui dá 4. Podemos dividir novamente por 3, aqui dá 3. E aqui nós temos 5. Então, a resistência equivalente é igual a 20 terços de ohm. Essa é a resistência equivalente do meu sistema. Como eu tenho a minha DDP total aqui, o U total, nós poderemos calcular, então, a corrente total I. Para calcular a corrente total I é simples, I é igual a U sobre R. Onde esse I aqui é o I total, onde esse U é o U total e aqui nós temos a resistência equivalente. Logo, isso aqui é 60 sobre 20 terços. Fazendo essa pequena pontinha, 60 dividido por 20 dá 3, vezes 3. A corrente total é 9 amperes. Acabamos de descobrir a corrente I aqui. Ela é igual a 9 amperes. Ok? Bom, outra coisa também que é importante é nós calcularmos as correntes I linha e I duas linhas. Ok? Fazendo o cálculo da corrente I linha, teremos que ela é igual a... Bom, fazendo a inversão da proporcionalidade, se aqui é um resistor de 15 e aqui é um resistor de 12, é porque aqui em cima passa 15X e na parte inferior nós temos 12X. Fazendo o cálculo dessa corrente do valor de X, nós temos que o I total é igual a I1 mais I2. 12X, logo, 9 é igual a 15X mais 12X. Nós temos então que 27X é igual a 9, X então é igual a 1 terço. Se X vale 1 terço, a corrente I linha vale 15 vezes 1 terço. A corrente I linha vale 5, enquanto a corrente I duas linhas, que é igual a 12X, valerá 12 vezes 1 terço, ou seja, 4 amperes. E se você somar essas duas correntes, 5 mais 4, eu vou ter o valor de 9, que é a corrente total. Ok, amigos? Um grande abraço e até a próxima.